Olá pessoal, bem-vindo ao canal Luz Divina Chá, eu sou o Paimá Xangô, Mestre Magista e se for com a minha cara, se inscreva aí no canal, eu sei que eu tô com a minha maior roupa, eu tô gravando os vídeos tudo de uma vez só, eu não esqueci das pedrinhas hoje, é muita coisa na minha cabeça, mas fica para o próximo vídeo, se for com a minha cara, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho, vai que hoje eu vou trazer os gatos para cá para poder interagir com vocês também, só que vai ter que ficar aqui, você vai derrubar o chão e vai derrubar o tripé aqui do Onde está o celular? Bom, vamos esclarecer algumas coisas, eu recebo muita mensagem Uma pergunta bem específica assim, quanto é a sua amarração amorosa? Quanto é o seu trabalho de separação? Quanto é o seu trabalho de abrochamento? Cara, trabalho espiritual não é tabela de supermercado não, meu filho Trabalho espiritual é específico para cada pessoa Cada pessoa tem a sua história Cada pessoa tem a sua egrégora Cada pessoa tem as suas dificuldades Sua espiritualidade A sua personalidade O seu equilíbrio emocional Então, não tem como eu chegar para ti Ah, o preço é tanto, o preço é tanto Porque não é tabelado, meu filho É de acordo com a necessidade Da energia que vai se usar Da entidade que vai se trabalhar Cada casa é única e específica É como tu for fazer uma comida Eu vou lá, faço um pão caseiro Tu provo o meu pão caseiro Gosta do pão E tu me pega a receita Te dou a receita Tu vai na tua casa Faz a mesma receita Mas não fica igual Por que que não fica igual? Porque tudo aquilo que a gente faz A gente deposita uma energia Então, tu tem a tua energia Eu tenho a minha Pode ficar igual o pão? Não Poderá ficar melhor? Poderá Poderá ficar pior? Poderá Porque tudo depende Da tua dedicação Da tua energia Então, não existe como eu dizer para ti Ah, o preço é uma amarração É tanto Que nem toda amarração é igual, filho Pode fazer amarração na magia alta Na baixa magia Com egum Bom, sabe como é que é o meu conceito Sobre trabalhar com amarração com egum, tá? Tu pode trabalhar com cipria Pode trabalhar com enxu Com magia Então, na alta magia Então, cada trabalho, meu filho É especificamente exclusivo De cada um De acordo com a necessidade E a energia Com a história Com a espiritualidade A pessoa diz Ah, mas tu não tem que fazer consulta? É lógico que tem que fazer consulta Como é que tu vai fazer um trabalho no escuro? Sem saber de nada Se às vezes Quando a gente sabe Consegue jogar Se aprofundar um pouco A gente não consegue Dar um resultado específico Na primeiro trabalho Ter que fazer um reforço Porque a história É muito gigantesca De uma pessoa Então Se realmente Está preocupado Em trazer a pessoa de volta Não se preocupa com valores Se preocupe Em ser feliz Sua felicidade tem preço A minha não Ser feliz É o que cada ser humano Mais almeja Na vida Todo mundo levanta da cama Todos os dias Com um objetivo Quem não tem objetivo Não tem vida Se tu não tem objetivo Nem da cama Sai E cada um Busca a sua felicidade Incondicional E individual A felicidade De cada um Está no seu desejo Particular Sentimento Próprio O que poderá Ser feliz Para um Para o outro Não Então Não tem como dizer Para ti Que uma máxima É tanto Que um trabalho De baixamento É tanto Que uma separação É tanto Uma instrução É tanto Mas existe Porque cada indivíduo Existe mais ou menos Quase 8 bilhões De habitantes Na face da terra De seres humanos Mas cada impressão Digital É única Impressionante Cada Cada Dental é única Cada metabolismo É único Cada traço É único Todos os trabalhos São mínimos Especificamente Para você O trabalho Que eu fiz Para fulano E meu teltrano Não significa Que seja O ideal Para você E às vezes O trabalho Que o cliente Quer Não é o ideal Para ele Não Tem mais Essa questão Quando eu Trabalhava Como cabeleireiro Porque eu já fui Cabeleireiro Eu já tive Salão Por 15 anos As clientes Chegavam No meu salão E Ah Eu quero Fazer uma Progressiva No meu cabelo Porque minha vizinha Fez uma progressiva E o cabelo Ficou Muito bonito Aí tu olha Para aquele cabelo Fazer uma análise técnica Não Não adianta Não vai dar o resultado Que tu espera Porque o cabelo Não está em condições De receber essa química Mas é química Progressiva É química Não vou entrar nesse detalhe E não venha aqui Falar sobre cabelo Mas é só para ti Ter uma comparação Porque nem tudo Que a gente quer É de fato O melhor para nós Tu está com uma dor O vizinho tomou um remédio Ou passou Tu vai lá Com o mesmo remédio Tu organiza o meu O organismo dele é outro Mas ele pode ter sido Um bom efeito Para ti Não significa que vai ser Um bom efeito Então Procura se conhecer primeiro Procura analisar A tua volta E segue a orientação Do Magista Sério Porque às vezes Amarração Ou separação Ou broxamento Não é o caminho ideal Para ti Eu já peguei muitos casos Que nem sempre era amarração Então Pensa bem Cada casa é o único E cada valor É o único Porque cada trabalho É o único E muito obrigado Por ter ficado até aqui Não se esqueça Se inscrever E aqui vai o sininho Dúvidas? Só comentário Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau